Em Portugal, sempre fomos pessoas acessíveis, simpáticas para a imprensa. Talvez tenha sido esse o nosso principal problema, o facto de estarmos sempre disponíveis e recebermos as pessoas e jornalistas de braços abertos, sempre perguntavam, sempre pediam uma entrevista e a partir de nós começámos a cortar. E hoje em dia temos a possibilidade e a felicidade de escolher quem pode entrar em nossa casa. Há algum tempo só damos entrevistas a pessoas em quem nós confiámos e quem sempre esteve ao nosso lado. Pedias autógrafos? Eu pedia, eu ficava na porta 10A do Sporting, à espera que os da primeira equipa, os profissionais... Quem? Quem eram? Figo, Peixe, Juskoviak, Bujacic, Leal, Costinha... Balakov? Balakov, Balakov, muitas vezes o Balakov. E ficava contente quando eles davam autógrafos e davam sorrisos, acho que isso é o mais importante. E teres jogado anos depois com algumas dessas pessoas a quem pedias autógrafos, como é que foi? Fantástico, bem, o Oceano sempre tive um respeito enorme, porque o Oceano, eu comecei a me equipar lá no balneário e ele tinha dois cacifres, lembro-me perfeitamente. Como é que tu tratavas, por exemplo, o Oceano e os mais velhos? O Sr. Oceano, o Sr. Oceano, sempre foi o Sr. Oceano, o Marco Aurélio também, o Sr. Marco Aurélio. Mas mesmo no treino ou quando... Sim, no treino eu tocava no pé e eu pedia desculpa, desculpa, desculpa. E a primeira vez me sentei no autocarro, eu cheguei ao autocarro, quando fui a primeira vez convocado, fiquei de pé. Fiquei de pé à espera, porque havia lugares marcados, como ainda fiquei de pé, começaram-se a sentar, todos nos seus lugares e não sei o quê. E eu, onde é que eu me vou sentar? Fiquei um bocado assim e o Gostinha disse ao miúdo, senta-te aqui ao pé de mim. Eu sentei no pé do Gostinha, fiz a viagem toda para o Norte e desliguei o telefone, desliguei o telemóvel. Não queria falar com ninguém, que ia estar ali concentrado, porque tinha vergonha. O que é que é ser capitão? Ser capitão é estar do lado dos teus companheiros, resolver, tentar resolver alguns problemas que possam existir no balneário, conflitos entre jogadores, conflitos entre jogador e treinador. No fundo, é o elo de ligação entre o grupo de trabalho e o treinador. Agora, vou-me mostrar o meu corte. E tem no dia! Sai daí! Eu também não fiz isso à tua cama, pois não! Aqui é a minha cama. Aqui é a minha coisão. E os meus little pets all. Estou aqui. Trinta e sete little pets all. Espero que tenham gostado do meu quarto. Adeus! É aqui que nós brincamos e fazemos zanques para o papai e para a mamãe. Este é o meu computador. E este é o meu perm. Enfim, digam lá que foi o papai que pintou essa parede, com os vossos nomes. Eu fui nada! Não! Fui, fui! Não fui nada! Tu ajudaste o papai a fazer as flores? Não, não fui! Eu sei que é algo que eu achei, não é algo que ensuei. Eu sei que eu não me lembro, pois devido a estrela, é algo de novo. E se senta tão bem, estar aqui com você. Esta é boa. Eu preciso de sentir aquele toque feminino, imagino que me possas entender erradamente. Então, no clínico... Que esse canto não vou cantar. Vais cantar? Eu vou cantar. Eu tenho uma curiosidade, Simão. A mamãe que os jogadores levam para os treinos? O que é que tem dentro? O que é que tem dentro? Normalmente dizemos que os jogadores, assim, do treino. Bem, tem creme para a cara, gel para o cabelo, que é importante. Esse perfume é fantástico. Será? Bem, tem as minhas vitaminas, que vocês não podem ver. Tem creme para as mãos, para os lábios. Tem espuma barbeada. Tem para fazer a barba. Mais. Tem uma. Uma coisa da apazia, que é creme para as borbulhinhas, que eu não tenho muitas. Tem o cartão de seguro aqui do clube, que é se houver algum problema. Tem tudo. Mas tudo pequeno. Só o gel é que é grande, mas é tudo pequeno, menos de 100, que é para poder viajar. Porque os senhores que estão nos aeroportos não deixam passar. Isto é muito importante. De vez em quando, quando se está com fome, uma barra de cereais. Fantástico. Por acaso, estou com fome bom. É boa, chocolate e cereais. Em que é que vocês se complementam? Tenho habilidade para cor o manhudo. Em tudo. Porque temos feitiços completamente opostos e eu acho que somos uma mais valia um para outro. E ele é aquela pessoa, ela está mais ponderada, mais calma e eu reajo muito. Sou mais de ouvir. Sim. Sou mais de ouvir até o momento. Até o momento, de vez em quando, chocamos. Temos aí algo de nós. A saudade no futebol, não é? Sim. Sim. Discutimos muito o futebol. E depois eles chegam e dizem, bem, quem é o jogador? Quem é o que recebe? Exatamente. Estou mais em baixo e começo a ver os meus golos, aquilo que posso fazer e consigo fazer. E as alegrias que já tive. Quando estamos a precisar assim, bem fronzinho. Eu gostava muito que ele fosse treinador e ele disse que não. Porque eu acho que ele tem uma visão de campo excelente. Até este momento não é uma profissão que depois deixar de jogar futebol que me fascina. Prefiro outras áreas, que é só presidente. Presidente. Um beijinho grande para as incríveis. Simão Sabrosa. Eu vou hoje gravar. É assim, não é? Simão Sabrosa. É incrível o papá. É incrível o papá. Isso é sanista. Vamos cá, o papá. O The Wendelow já está a gravar? Dona, senhora. Onde é que era? Eurosteck? Nós vimos este. Estal inata. Estal inata. A de aqui do meu lado. Estal inata. 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 Tchau, tchau.